O Papa Francisco dedicou este ano a São José, o santo de todas as graças, o terror dos demônios. Eu preparei uma promoção especial para este mês, o livro O Mês de São José, mais um kit de oração de São José dormindo e grátis, o cordão de São José, o cordão de milagres com uma oração. Adquira o seu, demonstre o seu amor por São José. Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site lojaencontrocomcristo.com.br São José, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, nunca duvide do amor de Deus por você. Não permita que pensamentos, circunstâncias, pessoas impeçam você de ter a certeza. O nosso Deus é o Deus da nova chance. Nada o impede de agir em nossa vida. Basta abrir o coração. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o padre Alberto Gambarini, parco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica das Serras, São Paulo. São Tomás de Aquino diz, Amar é querer algo de bom para alguém. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém. Existem algumas pessoas que têm um certo medo ou receio de dizer Jesus cura as enfermidades físicas. Sim, esta foi uma das dimensões importantíssimas do ministério de Jesus. Ele veio para ser o médico e o remédio. O nome dele, Jesus, já diz isso. Jesus salva. Que significa Jesus cura. Jesus tira do fundo do poço e devolve a alegria. Por isso, hoje eu quero falar para você que está doente fisicamente e quem sabe perdeu a esperança. Você que está cuidando de algum doente ou tem parentes e amigos nesta situação. Aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículo 11, está revelado. Falava-lhes do reino de Deus, restabelecia também a saúde dos doentes. O que eu quero dizer para você é que Jesus se interessa por tudo aquilo que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você a entregar a sua enfermidade física da pessoa que você está cuidando, das pessoas que estão, quem sabe, até no hospital. Eu quero convidar você a entregar estas pessoas e a também rezar por elas com confiança. Não tenha vergonha de chegar perto de um doente depois de visitá-lo e dizer vamos fazer uma oração para o médico dos médicos. Não tenha medo você mãe, você pai, você filho, você amigo de crer. A oração ela tem o poder de derramar o remédio do céu. Isto não significa não ir ao médico ou não tomar remédio. Mas isto significa crer. Deus cura com os médicos e os remédios. Deus cura também sem os médicos e sem os remédios. Por isso, neste momento, eu estendo as minhas mãos sobre você e eu peço a Jesus, médico dos médicos, que possa derramar neste momento a bênção da cura física a bênção da saúde para você para o seu familiar para a pessoa por quem você está intercedendo. Percorre este corpo, Jesus aonde ele está enfermo aonde está esta dor e cura. Amém. Que você creia Jesus neste momento está derramando sobre você a bênção. Você tem sido ajudado ou ajudada pelo programa Encontro com Cristo? Então, ajude-nos a mantê-lo no ar. Não diga não posso, você pode, porque você colabora com o quanto você puder. Você recebe o nosso boleto em branco, pode ir em qualquer banco, nas casas lotéricas e também usar no seu celular o aplicativo do seu banco ou optar pelo débito automático. Entre no nosso site www.encontrocomcristo.com.br Do lado direito em faça a sua doação, escolha a sua opção ou telefone de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou colabore neste banco. Banco do Brasil Agência 2168 Dígito 7 Conta corrente 5000 Dígito 8 Agência 2168 Dígito 7 Conta corrente 5000 Dígito 8 E lembre-se é com a sua colaboração que nós vamos incendiar o Brasil com o fogo do Espírito Santo. A bênção da água com Padre Alberto Gambarini Quantas pessoas que nos acompanham e estão em um leito de enfermidade em casa ou no hospital Quantas pessoas que estão cuidando dos doentes e precisam também da bênção de Deus Por isso se você está doente não se sinta sozinho Neste momento Deus está te visitando para te abençoar É com esta confiança que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecirica da Serra para rezar Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ó Deus Neste momento eu estendo as minhas mãos sobre todos aqueles que estão enfermos em casa ou no hospital estendo as minhas mãos sobre aqueles que cuidam também dos enfermos e eu peço derrama a saúde do Espírito para que tenham fé viva derrama a saúde para as emoções trazendo confiança derrama a bênção para a saúde do corpo porque tu és a fonte da saúde e abençoe santifica esta água para que todos aqueles que dela beberem possam receber o medicamento espiritual para a sua enfermidade Amém Beba um pouco desta água Que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres dê a você a bênção da saúde Pai Filho e Espírito Santo Amém Deus te abençoe os anjos te protejam e Salve Maria Faça como eu Tenha junto de você a medalha de libertação e proteção e também coloque em cima da porta principal da sua casa em sinal do pedido de libertação e proteção da sua casa Adquira o nosso kit com quatro medalhas que serão especiais para você Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 para adquirir a medalha de libertação e proteção A mensagem do programa de hoje falou ao seu coração então ajude-me a manter o programa no ar use o QR Code ou o telefone vamos nos tornar parceiros das bênçãos de Jesus para o Brasil obrigado aqui esse lugar encontro com Cristo o o o o o o o